O Navas faz a sua última partida no Campeonato Acreano 2022, nesta quarta-feira, contra a Desg no estádio Arena da Floresta. Já eliminado após três derrotas consecutivas e na lanterna do segundo turno, sem nenhum ponto ganho, o cacique do Jiruá entra em campo apenas para cumprir tabela e já despeçou parte do elenco formado para esta temporada. Além da saída do goleiro Eduardo, que já treina na base do Rio Branco, e do meia Felipe, que está prestes a ser anunciado pelo Maitá, o Navas dispensou outros seis jogadores, sendo três deles da região do Jiruá. Para a partida desta quarta-feira, o time terá 16 ou 17 jogadores relacionados. A redução do elenco tem como objetivo diminuir as despesas. O atacante Euler, que cumpriu suspensão na última rodada por expulsão, fica à disposição do treinador para iniciar no time titular no jogo contra a Desg. A partida acontecerá às 19h.